Música Bem vindos, estamos chegando, Ronda na TV trazendo todas as informações. Ronda tem no rádio e também tem na TV Sim, no canal 16. Gente, o que se comenta na cidade de Linhares hoje é a falta de água. E já até entrou um negócio que eu não pedi, abastecimento de água na nossa região. Gente, teve, inclusive está vazando o áudio, atenção, está vazando o áudio, me atrapalhando inclusive. Eu estive hoje, eu estive hoje no bairro Canivete e aí os moradores lá do bairro Canivete reclamaram bastante dessa situação. Também pudera, né? Na sexta-feira já não havia mais abastecimento de água na nossa região. Hoje de manhã, nós procuramos saber com a prefeitura até quando esse problema ainda vai se arrolar. Para se resolver, mais quanto tempo? Segundo informações, mais dois dias pelo menos. 48 horas para resolver o problema de abastecimento de água aqui na nossa região. Enquanto isso, os moradores estão apelando por soluções paliativas. E eu vou mostrar daqui a pouco essas soluções paliativas. É um negócio que na verdade ninguém quer passar, não é? Os moradores de Soretama me ouvem falar que não tem água na maioria das localidades aqui de Linhares e ficam assim, ufa, aqui já tem água. É terrível. Daqui a pouco eu vou trazer todas essas informações. No rádio ou na TV, a notícia chega até você. Eu conversei com moradores do bairro Avios que falaram sobre ações paliativas diante da falta de água que assola a comunidade. Eu tenho as informações. Põe no ar. No bairro Canivete, o maior problema hoje é o abastecimento de água. Depois que a bomba principal, por onde passa a água que chega às residências, deixou de funcionar, os moradores não tiveram mais o abastecimento nas casas. Todo o bairro sofre sem água há quatro dias. Muitos moradores recorrem a medidas alternativas para ter água, pelo menos para consumo humano, o que acontece neste local onde existe poço artesiano. Esta aqui é a única forma encontrada para moradores do bairro Canivete terem acesso a água de boa qualidade e potável. Veja só, essas torneiras aqui foram colocadas à disposição dos moradores exatamente para conviver com um problema desse, que ninguém contava. Entre os que não contavam com esse problema está o Nivaldo. Nivaldo é morador do Canivete. Está difícil conviver com essa situação, Nivaldo? Difícil está, mas a gente também não tem que reclamar, porque a seca também está castigando. Aí as pessoas também têm que entender o lado de todo mundo. Aí os pessoal corrompam, ah, isso é falta de trabalho, convivência com os políticos. Não, nós também temos que trabalhar e aguentar essa seca que nós estamos vivendo. Agora, tem quanto tempo que você já está carregando esses galões? Desde sexta-feira, desde quinta? Não, foi por... Eu só estou praticamente hoje. Não está aquela coisa assim de reclamar também. Não que nós já passemos coisa que estão aqui, né? Agora ainda nós estamos com a seca, mas temos a parte também das empresas que estão ajudando. Temos que reclamar muito também, né? Agora, foi uma bomba do SAAI que queimou e aí o atendimento já está interrompido. Ao saber que foi uma bomba do SAAI, você espera que eles resolvam o mais rápido possível? É, nós esperamos porque, para nós que trabalhamos assim, e também só temos eles mesmo para dar jeito nisso aí. Quanto mais demorar, vai ser pior. Vai ser pior porque a correria aí, menino, está feia. Para onde você vai, a água está poluída, não tem outro lugar para apanhar, aí está difícil. O morador afirmou que espera o problema resolvido, já que tomou conhecimento que o problema não é a longa estiagem, mas sim a bomba de abastecimento do SAAI. Só esse local mesmo, não tem outro não. Aí está todo mundo reclamando, está todo mundo precisando e está lá, em casa o trem está feio. A todo momento chegam novos moradores em busca de água no poço artesiano de uma empresa privada que atua no bairro Canivete. A Prefeitura Municipal de Linhares disse que o problema pode ser resolvido nas próximas horas. Enquanto isso, a maior parte dos bairros de Linhares estão convivendo com abastecimento em forma de rodízio, sendo que, em alguns casos, a falta de água é total. Já existe uma nota, eu falei bairro Aviso, mas é Canivete, viu gente? Bairro Canivete. Esse bairro foi o que nós fomos hoje exatamente para fazer essa abordagem. O bairro Aviso também passa por um rodízio. Lá não tem água em 100%, né? Parte do dia sim, parte do dia não. Mas hoje de manhã, a Prefeitura Municipal disse que a solução pode estar vindo de duas bombas que estão sendo instaladas neste exato momento para que a água seja normalizada, naquela vazão de 400 litros por segundo. Mas o problema total a ser resolvido, prazo mínimo de 48 horas. Mais ou menos por aí. 48 horas para ter o problema totalmente resolvido. Gente, daqui a pouco de volta, o Ronda traz outras informações. Perde não. Vamos seguindo com o Ronda. Olha, uma festa estava acontecendo naquele trevo que dá acesso, fica ao lado, aliás, das casinhas que estão sendo construídas logo depois do bairro Aviso. Só que a Justiça entendeu que havia um risco na ordem pública com essa festa que estava acontecendo. Aliás, os públicos só aumentando, ficando cada vez maiores. Mas a partir desse final de semana, a festa não pôde mais acontecer por uma ordem que partiu do Fórum Desembargador, Mendes Vanderlei. Eu tenho essas informações, põe no ar. Este ponto na estrada que dá acesso ao Pontal do Ipiranga era usado por adeptos de carros de som para realizar um evento que está sendo chamado de Baile do Alphaville. É o que está neste cartaz divulgado pela Polícia Militar de Linhares depois da proibição do evento. Nesta foto, dá para notar a presença de um público estimado em mil pessoas que se divertia ao som de carros de grandes estruturas de som. Para os adeptos, momentos de diversão. Para as autoridades policiais e eleitorais, um grande problema a ser resolvido. O evento ganhou corpo nos últimos dias. Até artistas conhecidos no meio musical confirmaram presença, o que atraía ainda mais o público. Mas uma decisão da Justiça interrompeu a realização da festa. De acordo com divulgações em redes sociais dos grupos organizadores do evento, o juiz doutor Tiago Albani e o promotor representante do Ministério Público, Manuel Ganho, emitiram parecer pela não realização. Foi constatada a presença de candidatos que concorrem às eleições municipais em Linhares. Uma das alegações era de que eles poderiam tirar proveito da festa. A organização do evento divulgou este recado para os participantes, afirmando que o baile Alphaville não irá acontecer até uma segunda ordem. A motivação apresentada foi denúncia dos moradores. Os próprios organizadores deixam claro que vão tomar medidas cabíveis para que o evento possa acontecer. No local onde acontece a festa, ainda é possível constatar sujeira e garrafas quebradas, o que deixa o local perigoso para pedestres. Pois é. A polícia levou para a cadeia quatro pessoas que, acusadas de terem disparado tiros em Soretama, em via pública. Eu fico tentando entender como é que essas pessoas têm acesso a armas e, de repente, de uma hora para outra, resolve dar tiro em praça pública. Estão presos. Põe no ar. A polícia foi chamada em Soretama para atender a uma ocorrência que pedia providências contra quatro pessoas que estavam atirando em via pública. Viaturas do GAO, Grupo de Apoio Operacional, fizeram um cerco a este veículo celta. Placas MQE 9841 de Linhares, que já tentava deixar a cidade pela BR-101. Quatro pessoas foram abordadas. Com eles, a polícia encontrou este revólver com munições intactas. Todos foram levados para a 16ª Delegacia Regional de Linhares, a fim de dar esclarecimentos sobre a procedência da arma e dos tiros que foram disparados em via pública. A polícia disse que a prisão foi possível através de denúncias dos moradores, que ouviram os disparos. Não há informações dando conta de outras passagens do grupo pela Delegacia de Linhares. Pois é, isso provocou a vinda do Departamento Jurídico até o programa Ronda. Para esclarecer para a população, doutor Oswaldo, o que é isso? Que crime é esse, na verdade? Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Então, que crime é esse? É específico? É específico. Ele se enquadra em quê? É específico. Ele se enquadra no artigo 15 do Estatuto de Desarmamento. E o que diz? O doutor Oswaldo está aqui, todo de... já todo preparado. E o que está dizendo aí? Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a esta. Reclusão de dois a quatro anos, José. Dois a quatro anos. Dois a quatro anos. Nesse caso aí, nós mostramos, repete lá aquela imagem, nós mostramos quatro pessoas. São quatro. Estavam dentro de um automóvel. Essas quatro pessoas vão ser encaixadas nisso, doutor Oswaldo? Olha, José, a responsabilidade criminal é individual, né? Só que somente aqueles que dispararam vão responder. Se desses quatro, um só disparou, então... Só aquele vai responder. É claro, José, que a autoridade policial vai fazer um esforço para provar que eles estavam em colúdio, né? Por exemplo, provavelmente devem colocar aí, inclusive, uma associação, você está me entendendo? Só tinha isso? O que foi? Eu não prestei muita atenção na reportagem. Só dispararam? Só dispararam? Só dispararam? Dispararam em via pública. Provavelmente eles devem colocar aí uma coautoria dos demais. Agora, cabe ao Ministério Público provar a participação de todos. Por certo, alguém disparou. Um dos quatro disparou. Agora, se era a intenção de todos, porque pode ser, José, se você também esteja dentro de um veículo, e um afoito, um maluco, dispara e sem que você sequer saiba se ele estava lá. Você não concordou, o cara disparou. Não, você dá uma carona, por exemplo, lá para a Soretama ou para alguém. Em determinado momento, você se depara com uma viatura e o camarada saca no ar e me dá um tiro para cima. E aí? Qual foi a sua participação? É bom pensar bem nas caronas, né? Eu tenho um maior medo disso, José, eu acho que carona você tem que dar para quem você conhece, porque você tem a questão das drogas, né? Muitas das vezes o camarada está, um mochileiro está aí na rua, pede uma carona e tem droga. A autoridade policial, José, vai ter que fazer um exercício muito grande, porque muitas das vezes ela vai te indiciar, vai te autuar, e você vai ter que provar lá na frente que você se quer conhecer aquela pessoa. Então é um risco muito grande de dar carona hoje. Eu entendi. Então é isso, gente. O caso agora segue aí, ó, na 16ª Delegacia Regional. Daqui a pouco de volta tem outras informações do Ronda, você não pode perder. Olha, na grande vitória, um traficante acabou indo parar atrás das grades. Exatamente o que acontece aqui na cidade, a polícia está engrossando o caldo para cima daqueles que estão traficando drogas, estão colocando jovens nessa margem de criminalidade e do tráfico de drogas também. Aliás, do consumo, não é? Aumentando o número de pessoas nas clínicas de recuperação. A casa tem caído para alguns, e para esse aqui caiu. Põe no ar. A operação mobilizou um grande contingente de policiais. Cinco suspeitos foram presos e três menores apreendidos na manhã desta sexta-feira. Com eles foram encontrados cerca de 20 mil reais em espécie, sete quilos de crack e pasta base de cocaína. Além de uma balança de precisão e material para produção e embalo de drogas. Paulo de Jesus Santana, de 39 anos, é apontado como chefe do bando. A polícia também prendeu o casal Floresvaldo Alves da Silva, de 40 anos, e Nadine Alessio dos Santos, de 25 anos. Eles são de Rondônia, e a suspeita da polícia é que eram eles quem abasteciam o grupo com entorpecentes. A operação cumpriu cinco mandados de busca e apreensão no município da Serra. E a prisão do líder da quadrilha encerra um trabalho de quase um ano de investigação da polícia. Pois é, caiu, né? A casa caiu para mais um, para vários, aliás. O tráfico de drogas na Grande Vitória é o seguinte, a polícia aperta o cerco em Mila Velha, os caras espirram para Cariacica, vem para Vitória Capital e é isso. Aperta de um lado e vem para o outro. Inclusive, vira aqui para a cidade de Linhares. Não foi uma e nem duas vezes que nós trouxemos notícias aqui falando de prisão de várias pessoas da Grande Vitória que vieram parar aqui na cidade de Linhares. Mas o trabalho não pode parar. Estão de parabéns os policiais que fizeram esta apreensão com prisão. Ronda fica por aqui, obrigado pelo carinho da sua audiência. Amanhã estaremos de volta e eu espero você. Até lá, tchau, tchau.